Olá, galerinha! Olha, nós chegando e eu quero aqui... Vocês lembram daquela história Janja, IBC, live no Dia das Mulheres? Quero aparecer, olha eu aqui, gente, olha pra mim, os indevidos de recursos públicos, quero me promover... Lembram? Lembram que entraram com uma ação contra esse negócio? Pois é, gente. Espantosamente, nem que surtiu efeito, cara. Cara, confesso a vocês que quando eu li a matéria eu falei, não, mas sim... Bom, antes de mais nada, vamos aos comentários, lembrando que hoje é 14 de março de 2023. Primeiro comentário do nosso vídeo, Zé Ninguém Ninguém, é o nome do canal. E comenta aqui, eu acompanho o seu canal e o do PCO no YouTube e fico muito bem informado. Meu amigo, eu agradeço aqui pela credibilidade do nosso amigo aqui. Ele comentou no vídeo, até partido de esquerda, em defesa de Nicolás Ferreira, comentou ele aqui. E eu agradeço o carinho dele aqui pela confiança no nosso canal. Deixa aí, opa. Cadê aqui, gente? Onde foi que eu parei? Bom, tá aqui, gente. Obrigado pelo carinho. Vou até responder aqui a ele, né? Obrigado pela credibilidade. Pronto, tá aqui. Um abraço, né, para o nosso amigo. Tá aí, valeu. Pronto, ó, respondida aqui ao vivo. E Colorix. Pronto, mandada aí. Valeu. Bom, gente, agora nós vamos para... Agora nós vamos para a matéria. Olha só, gente, isso aqui. Obrigado, meu amigo. Zé Ninguém Ninguém. Comentou aqui... Ah, bom, vamos para a matéria. Justiça dá 72 horas para União e EBC justificarem live de Janja em canal estatal. É, chame os do que você é, acuse os do que você faz. Bolsonaro, né, às vezes mostrava as obras do que estava sendo feito. É porque isso daí é uso leitoreiro. É uso... Nós estávamos em 2019. Mas era uso leitoreiro do governo Bolsonaro. O cara estava mostrando o que... Para a sociedade... O que ele estava fazendo. Para o povo ver que ele estava trabalhando. Ele foi eleito para trabalhar. Ele estava mostrando o trabalho que ele estava fazendo. Para quem confiou nele. Mas era ele, porque ele leitoreiro, 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 leitoreiro. Tá aí o toureiro. Dona Janja, né, se abolitou lá e falou Agora eu vou mandar na BC. Agora, né, eu vou dar uma... Mas quem quer dinheiro... Mas quem quer dinheiro no mensalão, né? Abre a mala da Esperança. A matéria eu fagudo. Vai para a matéria que é melhor. Hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo e ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Gente, na descrição do nosso vídeo, lá no finalzinho da descrição, você vai encontrar o link... Ou melhor, já estou até me atrapalhando aqui. Na descrição você vai encontrar a chave Pix para aquelas pessoas que gostam do nosso trabalho e quiserem ajudar e fortalecer o nosso canal financeiramente. A gente agradece o carinho. E tem as nossas lives todos os sábados, às 21 horas, onde o seu comentário aqui ganha voz. E é o seu comentário que traz as pautas, os assuntos aqui no decorrer da live. No final da descrição, agora sim, você vai encontrar aí embaixo o link de convite para o nosso grupo lá no Telegram. de todas as matérias, você vai receber em primeira mão. Bom, cadê Fagundes aqui? Para nós, onde foi que eu parei? Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde foi que eu parei aqui? Espera aí. Vamos lá. Para a justiça, menino. A ação de Rubinho Nunes, a lei é que Lula utilizou a TV estatal para autopromoção. Foi o que eu disse, né? Há o negócio lá. Bom, cadê aqui a matéria? Vamos para o início. A Justiça Federal de São Paulo deu 72 horas para que a empresa Brasil de Comunicação, EBC, e a União expliquem a participação da primeira-dama Janja da Silva em live da TV Brasil na última terça-feira 7, um dia antes do Dia das Mulheres. Foi um dia antes, né? Ela foi lá, apareceu, chamou lá uma atriz para apresentar o negócio. A decisão do juiz federal de Jaume Moreira Gomes da 25ª Vara Civil Federal de São Paulo é em resposta à ação aberta pelo vereador por São Paulo, Rubinho Nunes. União Brasil de São Paulo. Segundo o político, o presidente Lula, PT, utilizou a TV estatal para autopromoção, ferindo a autonomia da EBC, violando o princípio da impessoalidade no poder público. Rubinho ainda pede que a empresa remova a transmissão de suas redes e que novas participações de Janja em programas da TV Brasil sejam proibidas pelo judiciário. Bom, tem um detalhe, né? Enquanto isso não cai na mão do Moraes, quem sabe? A participação da socióloga na transmissão feriu o princípio da impessoalidade, segundo o especialista em direito eleitoral e constitucional, Cristiano Villela. O agente público, ao exercer suas atividades atribuídas à função ou cargo público, atua como um membro de todo o aparelho estatal, motivo pelo qual o princípio da impessoalidade impõe a necessidade de não ser pessoal em qualquer ato praticado. Janja não tem cargo oficial no governo, sendo apenas primeira-dama, isto é, não exerce função pública. Nesse sentido, a superexposição da primeira-dama em tese se daria por conta do vínculo familiar com o presidente. Quer dizer, ela não é concursada, ela não ocupa um cargo público, ela não é faxineira, ela não limpa a mesa, ela não faz nada, só enche o saque e faz passar vergonha. Então, ou seja, a única coisa que deu a ela o direito de estar lá foi a ligação entre ela e Lula, a ligação dos dois, que são casados, marido, mulher, mulher e marido, matrimonial. Então, quer dizer, ela se beneficiou por ser casada com Barbudes e falou, cara, eu vou pagar a galera. E foi. Bom, em tese se daria por conta do vínculo familiar com o presidente. O que incorre claramente em afronta o princípio da impessoalidade, disse. É. Bom, tá aí, né? Quem vive... Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aí fica a grande pergunta, gente. Quando o Moraes... Será que vai parar na mão de Moraes isso? Ou do Supremo? Porque se for pra mão do Supremo, a gente já sabe que é bem capaz da Janja até virar dona da EBC. Né? É bem capaz. Mas vamos aguardar pra ver. Olha só, eu confesso a vocês até que eu fiquei surpreso com a ação da Justiça de São Paulo, né? Bom, vamos aguardar. Comentários, comentários, comentários... Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui nos baixos dos... Maria Nogueira comentou aqui. Isso é 171 para arranjar mais um meio para roubar. Sinto uma decepção enorme porque já votei uma vez nessa... Eita, pega. Posso falar isso aqui não, gente. Deus me livre de falar múmia. Eu, hein? Urgente! Urgente! Marina Silva é internada em Hospital de Brasília. Marcada aqui, gente. Eu não disse nada, não. Ivonete Poli, minha grande amiga que assiste lá pela TV Lisão dela. Comentou... Olá, meu amigo! Tudo bem? Tartaruga! É só colocar na água que logo melhora! Acho que faltou água, né? Ela tava muito lá no Nordeste esses dias que tá seca, né? Ela afetou. Urgente! Marina Silva é internada em Hospital de Brasília. Marcada... Opa! Marcado aqui o comentário. Cadê? Deixa eu marcar o comentário da nossa amiga. Prontinho aqui. Prontinho. Aqui. Marcar. Cadê? Aqui. Botão... Aqui, menino. Pronto. Marcado. Próximo comentário pra gente finalizar. Deixa eu ver. Canal Júnior Boechat. Ele comentou aqui Não mente pro povo, homem. O Molusco não foi julgado só pelo Sérgio Moro, mas por vários juízes em todas as instâncias. Calma, gente. Ele aqui tá fazendo uma brincadeira, tá? Urgente! Marina Silva é internada em Hospital de Brasília, né? Que eu fiz um... Um comentário, né? Sobre... A questão do Barbudes, né? E... Enfim. E expliquei a questão ali, né? Do como o Supremo... O Supremo Tribunal Federal ele foi amaciando a coisa, né? Só que... Meu amigo Júnior Boechat, do canal Júnior Boechat, a questão é que eles anularam apenas a condenação do que foi feita por Sérgio Moro, né? E ignoraram, né? Nove ju... Na verdade, fora o Moro, foram oito juízes. Não foi só a primeira instância. Foi Moro, primeira instância. Na segunda instância, foram três desembargadores. E no STJ foram cinco, né? Desembargadores. Só que o Supremo, ele vai lá e, né? Anula as condenações feitas por Sérgio Moro que acaba derrubando toda a pirâmide, né? Mas ele tá certíssimo aqui, o nosso amigo. Não foi apenas o Moro, né? Tivemos outros aí também. Um abraço, canal Júnior Boechat. Tá aí. Um abração. Fui!